Salve, bom dia, bom dia. Tô aqui imaginando, quando a gente ouve assim, eu te amo, nossa, é tão bom, né, pro coração? A gente recebe tão bem essa mensagem, eu te amo. Se alguém diz que você é o amor da minha vida, olha que lindo, muito bonito. Mas agora, se alguém chega pra você e fala assim, olha, olha, eu não vivo sem você, gente, isso não é uma prova de amor, é um pedido de socorro, é preciso socorrer quem não vive sem outra pessoa, por mais que pareça romântico, isso é mais trágico do que romântico. As pessoas, por mais que elas pensem que os outros são muito importantes em suas vidas, não importa se seja a sua esposa, sua namorada, seu filho, sua filha, sua mãe, sua vovó, não importa. O espaço primeiro do amor é o amor próprio. Nós não podemos amar os outros na plenitude sem nos amar totalmente. Porque o amor próprio, ele gera o autorrespeito. E o autorrespeito, ele emana respeito. Ele deixa espaço pra quem a gente ama viver. A gente sabe que ela vai, que ela volta, e se ela não voltar, quem tá perdendo é ela. Porque eu me amo, eu me amo. Isso, por mais simples, é muito complexo de se entender. E a vida de hoje, a vida do dia a dia, das pessoas, é se cercarem de pessoas que ela não vive sem elas. E pessoas partem, partem pela morte, partem por uma separação. partem por não amarem mais, mas continuam até respeitando. É muito importante fortalecer esse elo da nossa corrente interna. E todo dia, uma meditação, um olhar pro seu corpo, um olhar pra sua estrutura e falar nossa, olha o que eu construí. Construí com vivências, mas construí com meu trabalho. E trabalho não é só trabalhar pros outros, não é só construir casa. É construir gente. É muito importante você ter essa noção pra você não sofrer tanto nas partidas, nas idas, nas voltas. E tomar decisões sábias. A maioria das tragédias ocorrem porque as pessoas amam as outras mais que se respeitam. Amam as outras e veem nas outras o motivo da sua vida. Tá bom, gente? Pensa nisso. Fica a dica. Bom dia pra nós. Olha que céu lindo. Olha que céu lindo. Obrigado.